Como é que é pessoal? Eu sou o Gone Elf, sejam bem-vindos ao meu canal e a mais um gameplay e hoje eu trago-vos Ascand 2 para a Nintendo Switch, como habitualmente, The World Beneath. Ok, eu não sei do que se trata o jogo, já sabem como é que isto é. Vamos jogar e ver o que é que é. Algumas horas atrás. Isto é da Tentans, que já me enviou vários jogos. 1896, ok. Sim, mais. Uh, está em livrinhos com cenas. Reparar o binóculos. What? Isto só, carrega e pressiona. Ah, ok. É pá, isto é de ser nestes três em linha. Isto é o Candy Crush. Oh man, mandaram-me o Candy Crush da Switch. Não acredito. O que é isto? É agora assim? E apanhei uma cena dos binóculos. Não acredito, mandaram um Candy Crush. Está bom, está bom. Vamos lá jogar 10 minutos de Candy Crush. Com uma história. Dizemos-me para presentes a time. Ok, aquilo dá o tempo que eu tenho disponível. Portanto, ok. Três cenas destas. Três cenas. Há várias aqui destas. Vamos fazer estas primeiro. E se calhar é mais fácil de jogar com o touch. Como é, as cenas destas. Fiz aqui uma mágica qualquer. Uh, loucura Candy Crush. Não, é pá aqui. Ou isso, pode ser. Por aqui. Pumba. Não sei. Ih, é com o Catano. Pumba. Mais não sei quantas cenas. O que é que eu tenho que fazer? Eu não estou a perceber para onde é que tenho que ir. Apareceu uma peça. No meio do nada. O que é que é isto? Vamos. Parar ali. Caiu. Eu já ganhei. Ok. Portanto, isto não vai muito sair daqui, né pessoal? Já estão a perceber onde é que isto vai dar? É o Candy Crush. E pronto. Dar Tesla Quals on top of the screen. Charges when matches. Ah. São os Tesla Quals tão lindo. E isto vai limpando as nuvens. É isso? Olha lá o que é isto. Ah, boa. Agora aqui. Boa é das cenas. Ambarziquê. Porquê? Porquê que eu me meti a jogar isto, sinceramente? Não sou nada fã do Candy Crush eu, portanto. Ser a pior pessoa para jogar este jogo. Se vocês gostam deste tipo de jogos, estejam à vontade para adquirir isto. Estes gás estão tentando-se, fazem muito jogos de mobile para a Switch, aparentemente. Dez vezes match, uuuh, loucura, loucura. Já ganhei. Isto não dá muito jeito com o Pro, eu estou a jogar com o Comando Pro. Tenho que estar com o joystick esquerdo e com o A a pressionar sempre para selecionar. Portanto, torna-se um bocado difícil de jogar isto aqui. Podem reparar de um rato ou a seta, de vez em quando anda um bocado. Teralhoca. Certo, vamos acabar neste nível. Não, aqui para baixo. Estão a ver? Fechei uma peça. Pamba, pamba, pamba. Vamos começar aqui pelo meio. Aqui, exato. Fala que isto tem símbolos. Eu como Daltan nem consigo-me safar. Com os símbolos. Isso, pronto. Ah, vamos juntar estes. Vamos juntar mais o quê? Vamos juntar estes. Aqui juntam mais estas. Cenas. Mais. Isto aqui. Já estão aqui bem destes. Ih, já estão bem destes aqui dos âmbares. Olha o que é isto. Do Jurassic Park. Não, aqui vamos para trás. Porque há bem mais. Olha aqui. Não, aqui há bem mais. Uh, olha aqui a volta que isto dá. Vezes 18. Ganhei automaticamente. Pode ser, vá agora. Sei lá o que é isto. Isto tem história e o quê? Isto é o Candy Crush. O que é que lhes falhou? Find the details. Ah, agora? Ah? Se calhar devia ter lido. Isto. Isto. Ah, é para encontrar as cenas. Não, mostra aqui. Hã? Uma cena que abana. É isto aqui. É isto aqui. Tenho que encontrar as imagens. Estou no topo superior direito. É isto? Não. É isto, é isto. Aí eu perco tempo. Se é raro eu perco tempo, ok? Estou lixado. Já perdi bem da tempo. Não estou a ver... Ah, é aqui, é aqui. Aqui é uma rolanda. Há de ser esta. Boa. É difícil isto agora. Portanto, isto não é só o Candy Crush. É aquelas cenas do Find the Treasure. E não sei o quê. O que é que eu posso fazer com isto? Find the selected pieces on the board binocular. Passivo. Está bem? Bora. Vamos jogar mais este nível e ver como é que isto calha. Unlock the binoculars. They first power up. Try them. O que é que isto faz? Remove as the selected pieces. Ah, fazer mais matches. Vamos até ao próximo nível. Vamos embora. Está, já acabou. Já posso continuar a jogar. Já tinha visto aqui um match. Um super match. Aqui mais o mato delas. Não, não. Ao contrário. Para aqui. Para aqui só... Aqui só tira um. Talvez para ali. Não, espera aí. Dá para tirar mais algum. Para tudo de trás. Aqui. Exato. Vimba. Super match. Não sei. Tirar as individuais. Ora bem. Já apareceu a cena que eu tenho que apanhar. Ok. Binóculos. Boa. O que é isto? O que é que isto está aqui para pescar? Posso tirar isto daqui. E está feito. Ah não. Tem que vir para baixo mesmo. Tudo. Posso tirar isto tudo daqui. E está feito. Já está feito. Magia. Não sei. É uma bússola? Ah é uma parte de uma bússola. Só se eu tivesse lido a história eu tinha percebido que era uma bússola. Mas o que é que o Lonell faz? Nunca lê as histórias. Nunca. Só nos álbuns. Eu liso histórias. É verdade. Agora. E nos livros também. Aqui mais. Boa. Aqui mais. Boa. Aqui mais estas. Abrir este caminho aqui. Será que eu tenho que abrir tudo para depois... Olha aqui. Abro ali um cantinho. Mais. Não estou a ver nada. Aqui 3. Não está a resultar este. Não estou a sentir. Este eu não estou a sentir. Oh. Vamos tirar as isoladas todas. Aqui juntei estes coisinhos todas. Ao contrário. Este. Sim. Agora eu juntei estes todos. E mais. Aqui as caveiras dos T-Rexes. Só consigo ver o que é que está aqui no mapa. Eu não estou a perceber nada do resto. Mas pronto. Não estou a tomar muita atenção. Se calhar devia. O tempo está a passar e tal. Limba. Aqui não há. Minóculos. Aqui é mais isto. Aqui é não é que é Minóculos. 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 Aqui já dá para limpar isto. Aqui dá para limpar isto. Isto. Ok. Agora para este lado. Não está fácil. Vamos limpar aqui. Mais. Tirar daqui. Tirar daqui. Aqui. Aqui tira cestas. Posso fazer aqui. Não. Quero é daqui para aqui e dar a volta. Aparecem ali as coisas. Os cabutos. Estes. Quero é tirar. Estes porquêis daqui. Mas não estou a ver nada. Não estou a gostar disto. Boa. É isso. Gosto do random. Random. Dá. Uma. Boa. Vamos embora. Equipa. Agora. Aqui. Limpa isto tudo. Não limpa tudo. Que é chato. Aqui. Junta-se aquelas. Junta-se cestas. Tira dali. Junta-se isto tudo. Montar raios e coriscos. Uma. Limpou aquela ali. Tira isto aqui. Aparecem estes. Tira isto aqui. Puma. Tirou o raio. Pronto. Agora já apareceu a bússola. O fogo tinha que aparecer lá em cima, meu. Fogo. Não facilitou a vida aqui do Candy Crush. Jesus. Bora. Aqui. Tudo binóculos e quê? Puma. 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 Vamos removendo isto. Aqui. É pá. Não tinha visto isto. Tcharam. Vitória. Bom. Acho que isto já chega. Vocês já perceberam no que é que trata o jogo. É uma espécie de Candy Crush com momentos de Find the Treasure. Não sei o que é que isto terá mais. Tem 17 capítulos neste livro. Nesta história de 1827. O que é que eu acho do jogo? Se vocês gostam de Candy Crush é para vocês. Isto não é claramente para mim. Isto é o que eu costumo chamar um jogo de casa de banho. Quando um gajo vai à casa de banho e joga no telemóvel. Não no Switch. Se for com o Switch para a casa de banho é para jogar Zelda. Não é para jogar mais nada. Portanto, é esta a minha opinião. Em termos de jogabilidade, game design e o que tem, não trazem nada de novo ao que já existe a todos os Match 3 games. A não ser a história e todo este look and feel do HUD antigo e não sei o que mais e a chuva e a cena. Todo o ambiente está mais engraçado, ok? Mais que isso não. A mecânica já é mais do que batida. Isto não deve ter sido muito difícil de fazer porte. Mas pronto. É um casual game. Quem gostar gosta. Quem não gostar não gosta. Já sabem. Deixem um like se gostaram. Deixem um dislike se não gostaram. Subscrevam o canal. Se quiserem, se não quiserem. Façam o que vos apetecer na vida. E sigam os canais dos parceiros. Eles fazem cenas fixas também. Vejam as minhas outras redes sociais. Estão na descrição. E obrigado por ter assistido ao vídeo. Já sabem. Até à próxima.